Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí na sua casa? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando direitinho, lavando as mãos várias vezes ao dia, fazendo uso da máscara, evitando aglomerações e, claro, aprendendo e se divertindo muito assistindo a todos os vídeos do portal Ava Digital lá no YouTube, certo? Não se esqueça também de acompanhar o Instagram e pelo Facebook, que sempre estamos postando novidades para vocês, ok? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de 2021 em relação ao xadrez, que é o nosso xadrez intermediário e hoje nós vamos estar falando sobre o cavalo, é aquela peça mais complexa que tem para fazer a movimentação onde muita gente acaba tendo várias dúvidas, mas se você prestar bastante atenção você vai observar que não tem nenhum segredo para resolver qualquer problema com o cavalo mas eu estou aqui para ajudá-los Então, vamos lá? Eu vou diminuir a minha tela, vou ficar menorzinho aqui porque o importante agora é vocês olharem para o tabuleiro Então nós temos aí, no início do tabuleiro nós temos quatro, no início do jogo, né? Nós temos quatro cavalos, sendo dois cavalos brancos e dois cavalos pretos, tudo bem? Então, eles começam exatamente nessa posição que seria ao lado da torre e ao lado do bispo ou seja, ele estaria entre essas duas peças que eu acabei de falar Vamos lá para a movimentação? Importante sempre lembrar que é obrigatório andar sempre três casas, sempre Não pode uma, nem duas, nem quatro, sempre três E ele vai para todos os lados Porém, ele tem que respeitar uma movimentação que nós falamos que é uma movimentação em L Porque como ele anda três casas, ele vai andar duas casas em uma mesma direção E essa terceira casa, obrigatoriamente, ele terá que virar Então, vamos lá comigo? Vou fazer para vocês O cavalo, se ele tiver, vou dar um exemplo aqui, né? Deixa eu só colocar um cavalinho aqui Que ao invés de eu mover, eu acabei tirando Ok, então vamos lá Vou colocar um cavalinho aqui no meio Ele tem, quando ele estiver no meio do tabuleiro Ele tem oito opções para andar Que são essas que eu estou marcando aqui, ó Com uma bolinha vermelha Então, nesse caso, que está livre Ele pode andar para qualquer uma dessas oito casas Mas como? Calma, eu vou explicar para vocês Importante saber que o cavalo, ele tem o poder de saltar qualquer peça Seja uma peça da sua equipe Seja uma peça do oponente Ele sempre vai poder pular É importante também saber Que mesmo que ele ande três casas E ele possa pular as três casas Ele não consegue capturar mais do que uma O cavalo nunca, assim como as outras peças Nunca poderá captar mais de uma peça E ele também só vai capturar Na terceira casa que ele tiver Ou seja, ele vai andar um, dois Quando ele virar essa terceira casa É onde ele pode capturar Ele só captura aonde ele para E ele só para na terceira casa Então, eu vou fazer a movimentação aqui Para essa bolinha aqui Para essa casa Seria aqui Um, dois Viraria o três Se você observar Uma coisa que as pessoas confundem muito A casa que o cavalo está Conta nesses três? Não, né? Por quê? Porque ele está parado A gente nunca conta um passo Sendo que a gente não se mexeu Quando a gente dá um passo A gente se locomoveu A gente saiu do lugar Aí a gente deu um O cavalo é a mesma coisa Enquanto ele não sair dessa casa Eu não conto essa casa E aí acaba confundindo algumas pessoas Que querem contar essa casa E aí no final das contas Ele acaba andando somente duas casinhas Se ele quisesse ir para o outro lado Seria a mesma forma Eu vou fazer o risco mais do lado aqui Um, dois E vem para cá Se ele quiser ir para o lado direito Mesma coisa Então, como que eu faço para não esquecer? Eu escolho a direção que eu vou Ando duas casas E somente na terceira eu viro Então eu vou para o lado direito Uma Duas Subi três Ah, eu não queria subir a terceira Eu queria descer Pode? Pode Vamos lá Uma Duas E três Está vendo? E se fosse para trás? Mesma coisa Uma Duas E escolho direito e esquerda No caso aqui eu vou para a direita Três Ou eu poderia ter ido para a esquerda Um Dois Três Ah, e se eu for para a esquerda E depois descer? Mesma coisa Um Dois Três E poderia ser Um Dois Três Então Essas são as oito movimentações Que nesse caso Seria possível Por que nesse caso? Porque ele está mais ao meio do tabuleiro Então ele conseguiria escolher qualquer uma dessas casas Agora Se nós pegarmos esse cavalo preto aqui Que eu marquei com esse pontinho Por exemplo Ele não consegue andar tudo isso de casa Ele vai conseguir andar No máximo Uma Duas Três Por que? Porque ele não pode sair do tabuleiro Então vamos lá Um Dois Três Um Dois Três E um Dois Três Você pode ver quando ele está mais no canto Ele acaba ficando mais limitado Deixa eu dar uma limpada aqui Que ficou muito risco na tela Certo? Como seria a captura? Vamos lá Vou dar um exemplo aqui Vou colocar esse rei Aqui Por exemplo O rei agora está na direção do cavalo Se fosse a movimentação do cavalo Ele faria Um Opa Apareceu Foi outro cavalo aqui Outro rei Deixa eu pôr esse E deixa eu tirar esse Ok Então vamos lá Cavalo Um Dois E vira três Certo? Aí se Vamos colocar peças na frente Então vamos Vamos lá Vou colocar um monte de peças aqui Vou colocar uma branca aqui E vou colocar uma preta aqui Olha como esse cavalo Eu vou tirar esse bispo E vou colocar uma peça Para ficar mais fácil de vocês entenderem Deixa eu colocar uma torre Vamos observar agora Esse cavalo aqui Que eu estou selecionando Se ele andar para a frente E para a esquerda Vocês concordam que ele vai pular Duas casas Que é o bispo Duas peças Que é o bispo E o rei dele mesmo E quando ele virar para a esquerda Ele vai capturar uma torre adversária Então ó Ele vai vir Um Dois Três Ok Seria dessa forma Tá? Ah Mas agora o cavalo preto Esse aqui pode capturar Esse cavalo branco Pode ó Então você pode ver Que ele tem uma movimentação especial O cavalo Que é o fato dele Andar três casas Poder saltar E ainda mudar de direção Então essa é a grande vantagem do cavalo Por isso ele se torna uma peça Muito importante Pelo fato dele ter essa movimentação É diferente Certo? Opa Difícil de ficar grandão aqui Então ó O cavalo é isso Voltando a falar Igual eu falei lá do peão Se o cavalo chegar lá No final do tabuleiro Ele vai se transformar em uma dama? Não Só quem tem esse poder É o peão Vou tá sempre enfatizando aqui Pra vocês não esquecerem Tudo bem? Bom gente Eu vou ficando por aqui Essa era a nossa aula de hoje Sobre o cavalo Que causa muita Muitas dúvidas Então se tiver ficado dúvida Veja de novo Veja com calma Se você tiver um tabuleiro É legal você ir fazendo no tabuleiro Porque isso te ajuda bastante Ah Eu posso treinar isso? Lógico que pode Você coloca um monte de peça espalhada aí no tabuleiro Se você tiver né Se você não tiver Entra no site do Lichess É só você ir no editor de tabuleiro Que dá pra você fazer isso E aí você coloca O cavalo E coloca um monte de peça do adversário E lá você consegue Fazendo esse treino aí também Lógico que ele não vai falar Se tá errado né Porque como é um editor Você faz o que você quiser Então O ideal é você tentar Fazendo um tabuleiro físico Que se você tiver Que fica mais fácil Pra você aprender Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui E até a próxima aula Espero que vocês tenham gostado E eu gostaria muito De ver um comentário de vocês Aquele super beijo E tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí